O setor de turismo, viagens, eventos, hospedagem e alimentação fora do lar são destinados a serem potência no Brasil e em São Paulo. E o Márcio França é uma das poucas autoridades que sabe como ninguém a importância do nosso setor para a geração de emprego, renda e inclusão social. Por isso, nós apoiamos o Márcio França.